Minha mulher Minha mulher Não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Oh senhor barbeiro Pois então não tinha para escolher Tinha feito o juramento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro Quero ter um cabelinho a palo-bento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro Quero ter um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Oh senhor barbeiro Não tem nada que enganar Dois para um lado, três para o outro Risco ao meio, sempre em frente Dá um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o carro e o apalamento